Nós estamos aqui na Mato Grosso, rua Mato Grosso, em Barra do Garças, bem em frente à escola Eurico Gaspar Dutra. E uma situação tem chamado muito a atenção de populares, comerciantes aqui. Olha, ali nós vamos mostrar para vocês, né, como se fosse um acampamento. Mas quem vai nos relatar esse fato é o professor Juliano. Ele, juntamente com alguns colegas aqui da escola, estão comovidos com essa situação. Juliano, o que está acontecendo? Muita gente nos ligando a respeito desse fato, os comerciantes também, porque trata-se de uma pessoa morando neste local? Isso, o que chamou a atenção por ser um idoso, né? E ontem, quando a gente estava saindo da escola, a professora Marcele, de Educação Física, ela notou a presença da barraquinha e viu que estava tudo limpo. Ela veio, se aproximou para conversar e viu que se tratava de um idoso. Mas ela não conseguiu, no primeiro momento, ter um diálogo com ele. E hoje de manhã ela veio, né, trazer um café com pão para ele. E começou a questionar o que tinha acontecido. Ele informou que era do Rio Grande do Norte, né? E chamou a atenção dos outros colegas. E foi então que eu entrei em contato com a rádio aqui da cidade para ver o que a gente poderia estar fazendo, né? Entrar em contato com assistência social. E ele também relatou que tem uma filha que mora aqui, não falou o nome para a gente. E que essa filha e o esposo parece que fazem consumo de bebida alcoólica, parece que o marido dela é um pouco violento. E aí ele saiu de lá e estava morando aqui. Então, o que chamou a atenção é porque se tratam de uma pessoa idosa, né? E a gente ficou comovido com a situação. E aí nós entramos em contato com as autoridades, né? Para que eles possam estar acompanhando a situação dele. Professor Juliano, o que mais chama a atenção, o Carlos até vai mostrar nas imagens ali, chocolate, você que acompanha a banheira, é justamente assim que a gente observa que parece ser uma pessoa, apesar da simplicidade, mas uma pessoa bem cuidadosa. Sim, não. A gente nota que ele é cuidadoso. Inclusive, a gente ficou preocupado, perguntou como que estava a questão das necessidades fisiológicas dele, né? Ofereceu o banheiro da escola, caso ele quisesse. Só que na parte da manhã, ele está aí. Agora, à tarde, a gente não vê ele. Não sei para onde ele vai. Fica tudo organizadinho assim. E aí a gente não sabe. Mas ele é bem caprichoso aí com as coisinhas dele. E o que chama a atenção é justamente que ele veio para cá com o objetivo de ser acolhido pela família e se deparou com uma situação, segundo o relato dele para vocês, que é difícil para o endoso, né? E o que vocês querem é providência por parte das autoridades. Isso. Agora, no momento que está frio, né? Ele está nessa situação de rua e a gente nos preocupa mais ainda. Então, a gente até procurou para alguns colegas aqui da escola a questão de um cobertor, alguma coisa nesse sentido. Mas o que a gente quer é que ele tenha um lugar que ele tenha condições, né? Para ser acolhido com dignidade, né? Vamos tentar ali ver se ele está ali. Juliano, eu estava conversando com uma pessoa que até trabalha aqui próximo no comércio local. Ele disse que logo pela manhã ele tem costume de sair e retornar só no período noturno, né? Amanhã, tarde, ele some e só retorna no período noturno. Isso. Ele estava desmontando. Hoje ela está montada, né? Ele desmontava, deixava no canto. Quando chegava na parte da tarde, ele começava a organizar ela de novo. Mas hoje, agora a pouco, eu já passei por aqui e não vi que ele não estava aí. Não citou o nome dele? Ele não citou o nome. Não citou? Não. E a gente observa, olha só. É tudo organizado. Ele tem a lixeira onde ele coloca o lixo. Olha, mostra aqui o saco de lixo. É limpinho, tem um tapete ali para ele entrar. Agora, gente, vamos se colocar no lugar desse idoso? Imagine, nós já estamos vivenciando esse período. A noite está mais frio, né? A situação fica desagradável para ele. E é de partir o coração também, né, Juliana? Verdade. Então, assim, é no mínimo que a gente vê numa situação dessa, é se sensibilizar com esse senhor, né? Eu fico pensando, eu tenho avós, meu pai e minha mãe já são idosos também. Então, traz uma preocupação nessa situação. Olha, você observa, através das imagens, que ele é tão caprichoso que ele fez certinho aqui a divisória. Mas, gente, a princípio, no primeiro momento, algumas pessoas nos relataram, viu, chocolate, que estavam preocupados porque com essa onda que está acontecendo em todo o Brasil, até no mundo, de situações de violência, o que estava fazendo uma pessoa que montou, né, um local para dormir na frente de uma escola. Aí, óbvio que vocês, como educadores, ficaram preocupados. Com certeza, porque, assim, até nós conversamos com os nossos estudantes, né, eles tinham notado, e a nossa preocupação é, à noite, passar alguém também e fazer algum tipo de violência, né, com ele. A gente sabe que tem gente que está disposto a fazer violência, e a gente fica com essa preocupação. Apesar da escola ter vigilância, ter câmera de segurança, né, consegue captar a imagem daqui, mas sempre tem alguém disposto a fazer algo, né. Então, a nossa preocupação é essa. Empatia, solidariedade, né. Vamos acolher o próximo, aquecer o coração de alguém nesse frio. Juliano, ainda mais você, que é professor, que lida no dia a dia com o futuro do nosso país, que está nas mãos dessas crianças, desses jovens. Vou fazer um pedido às autoridades, porque amanhã nós também vamos nos tornar idosos. É verdade. Então, assim, nós sabemos que hoje tem um dado importante, que os idosos, as crianças e os idosos, são pessoas bastante deixadas, né, até pelos órgãos competentes. Nós entramos em contato, então, e com a área social da prefeitura, ficaram de vir, de fazer uma análise, de fazer uma entrevista com ele, mas a gente sabe que é na terceira idade, né, por ser terceira idade, a pessoa passou a vida toda trabalhando e passar por uma situação dessa, é de partir o coração. É verdade. Juliano, muito obrigada por nos conceder a entrevista, até porque é um ato de solidariedade. Ó, nós vamos mostrar aqui, Cássio, eu, antes de chegar, conversei com algumas pessoas, verifiquei se ele estava aqui, ele não estava, mas olha só, tudo bem organizado, gente. Aqui tem a lixeirinha dele, né, imagina só você chegar na terceira idade, se tratando de um idoso, com essa situação. Olha, tem até um banquinho que ele senta aqui, aqui tem uma garrafa, né, com aguinha, aqui tem, dentro desse balde aqui, vestimentas, ou seja, roupas que provavelmente ele colocou para lavar, né, daqui até com sabãozinho, aqui a gente vê alguns acessórios, mas é tudo muito organizadinho, e é aqui, é aqui neste local improvisado que ele está dormindo. Agora, imagine você, gente, chegar numa situação de ser idoso, e ó, tem até o tapete para ele poder entrar, né, então, nós podemos ver um pedido de socorro através dessas imagens, tá, chocolate? É isso que nós podemos resumir enquanto seres humanos, então, é isso que ele está pedindo, né, um pedido de socorro, e tudo muito improvisado, olha que lona em cima, mas imagina o frio que esse idoso não deve sentir. Então, nós procuramos por ele, né, e alguns comerciantes, algumas pessoas nos disseram que durante o dia ele não fica aqui, ele só vem à noite para dormir, e nós pedimos providências, né, às autoridades com relação a essa situação. Com imagens de Cássio Freitas, Mara Kisner, aqui agora. Cássio Freitas, Mara Kisner, Mara Kisner, Legenda por Sônia Ruberti